E aí galera, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo inaugural, vai ser um unboxing de comida E hoje para começar, a gente está aqui com um suculento encapotado de frango Esse aqui é um encapotado de frango lá do Bar do Mané, fica lá em Siqueira Pão Vamos lá, é, vem com um saquinho Deixa eu ver, agora dentro, agora dentro está o encapotado É um papelzinho, daqueles de, para pegar Não, vem dois, na verdade não vem um não, vem dois Vem dois papelzinhos, certo? Deixa aqui Aqui ó Que gostoso Parenta né, não provendo Está vendo? Ele tem massa Pela vista Massa, tem um osso aqui Esse osso deve ser de frango Frango, de galinha Não sei se é de Não dá para saber se é frango ou galinha Mas ia capotar de frango É, tem frango dentro Lógico, capotar de frango Vou pegar a galinha dentro Podia ser Enfim Vamos ver Bordei Não, abri ele para mostrar Por dentro aí ó Como já havia dito Tem frango Massa Só não dá para ver se tem bilau, periquita Para saber se era frango ou galinha Mas, está valendo Vamos ver agora Bordei Não tem mais massa Está com o gosto de massinha Mais ou menos A massa, lógico Tem que ter mais massa Bom Vamos provar A gente fez um box aí Para ver o que tinha dentro Do encapotar de frango E realmente Tem frango dentro Vale a pena Certinho? Até mais Para o próximo box Gostou? Curte aí Dá um like Se inscreva no meu canal Que logo logo vai ter mais novidades Beleza? Falou!